Dia 23 de novembro de 2013, um dia muito especial para o casal Alexandre e Kenia. Foi nesta data que sua filha Ana Luísa completou 15 anos, idade das primeiras palpitações, idade dos sonhos. Para não deixar a data passar em branco, familiares e amigos se reuniram para comemorar o momento mágico e descrever Ana Luísa não foi uma tarefa difícil. Ela é carinhosa, ela é sensível, ela é respeitável, ela é de um carisma muito grande. Ana, eu quero te desejar toda a felicidade, parabéns. Tudo de bom para você, continue sendo essa menina maravilhosa que você é, essa menina amável, essa menina adorável, tudo de bom para você. Ana Luísa para mim é como uma amiga muito especial e é inesquecível, ela é tudo. Divertida, romântica, quando ela gosta, ela gosta de verdade, ela é meiga. Só tenho a dizer que ela é uma amiga muito, vamos dizer aqui, entregada, né? Ela te entrega uma amizade bem fácil e ela também, além de te entregar uma amizade, ela é muito frágil, né? Ela é uma menina doce, tudo meiga. E para homenageá-la, amigos e familiares desejaram felicitações. Que ela seja muito feliz, aproveite muito a vida e que ela seja muito feliz. Aninha, parabéns, você merece pelos seus 15 anos, seja muito feliz hoje e sempre. Parabéns, te amamos de coração. Que ela seja muito feliz, porque para mim ela é uma neta, né? E eu gostaria muito que ela fosse feliz e desejo tudo de bom para ela nessa vida. Feliz aniversário! Eu desejo muito para a sua vida e que sua vida seja muito grande. Feliz aniversário! Ana, continue essa menina linda, maravilhosa como você é. Que você será uma grande mulher no futuro. Nós te amamos. Continue sempre essa pessoa maravilhosa que você sempre foi. Felicidades, muita saúde, muita paz, muito amor nessa vida sua. Beijos! Ana Ninha, feliz aniversário! Essa é a mensagem do coração para você ter para sempre na sua vida. Mensagem de carinho, de amor e confiança que sua família tem e seus amigos também tem com você. Um beijo, Ana Luísa! Ana, feliz aniversário, tudo de bom! Ana Luísa, eu desejo a você tudo de bom. Você é uma pessoa muito especial, que seus sonhos se realizam a cada dia. Felicidades hoje e sempre. Muita paz, muita saúde, que Deus ilumine hoje e sempre. Que Deus possa iluminar seu caminho e que eu desejo sucesso na sua vida. Parabéns! Deus continue te abençoando e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E nós te desejamos... Feliz aniversário! Nós estamos aqui hoje para celebrar seus 15 anos de vida. Estamos esperando que sua vida seja sempre trilhada de muito amor, de muita alegria, de muita esperança e de muita luz também. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Ana Luísa, tudo de bom do Tiostar e família. Que Deus te abençoe sempre. Que você seja sempre a pessoa que você é. E ela continua sendo essa moça, essa menina linda, maravilhosa, cheia de alegrias que ela é. Que Jesus continua abençando ela cada vez mais. E que ela aproveita essa data, essas outras longas datas que vêm aí, cada vez mais. Desejo muitas felicidades para ela. Parabéns pelos 15 anos. Não é todo dia que a gente faz 15 anos. Felicidades, enfim, é tudo. Nessa data tão especial que é hoje, eu desejo a você toda a felicidade do mundo. Que você continue essa criatura meiga, humana, educada. E eu quero te dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Por essa conquista do seu pai, que é uma pessoa que você sabe que nós criamos juntos. Eu ajudei a criar ele, eu tenho muita estima por ele. Nem é como meu sobrinho, é mais como meu irmão. Então, eu estou muito feliz com essa festa, com essa realização. E sei que ele está transbordando de felicidades. Então, que essa felicidade perdure por muitos e muitos anos. Um beijo da sua tia Carminha. A grande noite foi animada pelo DJ Al Capone e o som do cantor Bim Bim. Minha querida Ana Luísa, te desejo toda a paz, todo o amor no coração. Muito progresso e felicidade. Tudo de bom pra você, linda. E como todo tradicional 15 anos, não faltou o baile de debutantes. Um grande sonho realizado. Muita felicidade, muito amor, muito carinho pela neta querida. Aliás, pelas netas queridas. Durante a festa, os pais de Ana Luísa se emocionaram ao falar da filha. É um momento de maior alegria na minha vida, né? Uma satisfação enorme ter a Aninha como minha filha. Pessoa que veio no mundo pra trazer alegria pra mim e pra mãe dela. Então, que essa data se repita vários e vários anos. Mas hoje, principalmente, queria te falar que você é tudo na minha vida. Sou apaixonadíssimo em você. E tudo o que eu faço, os meus esforços, meu e da sua mãe, são realmente pra te dar o que você merece. Hoje e sempre. Eu te amo muito, viu? Beijo. Esta é uma das fases mais bonitas e marcantes da vida de uma garota. Sem dúvida, também inesquecível para Ana Luísa. Que por mais que cresça, continuará sendo sempre, para sua família, uma eterna princesinha. Que por mais que cresça, continuará sendo sempre a Arábia. Essa é uma das fases mais bonitas e mais bonitas da vida de uma garota. Essa é uma das fases mais bonitas e mais bonitas. A das fases mais bonitas e mais bonitas. Até a próxima. FA SESA